Quero Seguir o Caminho Quero Seguir o Caminho Tristezas são tantas Que às vezes eu penso Em desanimar Mas meu Jesus é tão bom Que nas horas mais tristes Vem me confortar Me ajuda a seguir E com a sua ajuda Eu chegarei lá Humilhações e desprezos Que passo no mundo Tudo me dará Não sei qual será o dia Mas sei que a vitória Jesus me dará Eu sofro com alegria Porque o meu Deus Não me abandonará Levarei minha cruz E por uma coroa Eu hei de trocar Minha cruz é pesada Não posso levar As tristezas são tantas Que às vezes eu penso Em desanimar Mas meu Jesus é tão bom Que nas horas mais tristes Vem me confortar Me ajuda a seguir E com a sua ajuda Eu chegarei lá E com a sua ajuda 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 Tchau.